Música Eu quero a cobertura desse prédio aqui, ó É, o que eu quero? Vou lá na praia, Alessandro Bom dia 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 Põe embora Ela fez a viagem que eu queria fazer E a gente foi embora A CIDADE NO BRASIL E aí, Alessandro? Tudo em cima? Ah, tá tudo embaixo, né, Alessandro? Gente, vou desligar e daqui a gente vai embora pra casa. Casa não, a gente vai aonde? Ah, tomar café. Vamos embora tomar café. Leu? 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 Tchau.